É americano, contar uma historinha pra vocês hoje aqui meu filho Vocês estão vendo esses dois carros aqui? Dá uma olhada aí Tá aí né? Pois é cara Isso talvez tenha sido um dos piores perrengues que nós passamos na vida Pra chegar esses dois carros aqui em Belém do Pará E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje Porque sinceramente, vocês lembram do que aconteceu com a mudança? Nossa, publiquei um vídeo lá atrás, inclusive foi bastante visualizado esse vídeo Que o cara vacalhou com a nossa mudança Contratamos um frete Chapecó, esse frete foi pro litoral, jogou a mudança no caminhão Saider E desse caminhão Saider a mudança veio batendo de lá até aqui e quebrou tudo Quando nós contratamos o caminhão Baú E uma coisa muito... Não foi similar porque os carros chegaram inteiros, pelo menos Mas aconteceu uma situação muito chata com esses carros aqui E eu quero assim, que sirva de alerta, cara Porque vou ter que sair aqui que tá chovendo Porque bem realisticamente O que aconteceu aqui, cara? Deixa eu botar essa câmera aqui Não sei como é que vai ficar a filmagem ou vou deixar ela aqui pra gente falar Também não sei se o vento vai atrapalhar Contratamos serviço no dia 7 do 2 de 2024 Exatamente bem mais de 30 dias atrás Hoje são 14 do 3 de 2024 Então estamos falando aí de algo em torno de, vamos colocar assim, 37 dias Vamos colocar assim, 36 porque nós pegamos os carros ontem E a ideia desses carros era coletar em Chapecó Ir pra São Bernardo do Campo, lá em São Paulo Aí ó, apareceu um gatinho aqui E de São Bernardo começar a subir pro Belém do Pará Cara, só o que acontece com esses prestadores de serviço aí O cara te vende um frete Ele te promete uma data Só o que acontece No meio desse frete aí O cara para em um milhão de cidades diferentes E nessa cidade ele deixa veículo e ele pega veículo Só que o que acontece Ele chega na cidade E de repente aquele veículo que ele Contratou pra levar de uma cidade pra outra No meio do caminho Porque vai fazendo esse balde de ação Não chegou naquela cidade ainda Então ele fica ali esperando Um dia Meio dia Dois dias E isso vai atrasando o tempo final de entrega do veículo Pra você que tá no ponto final Eu no caso tava no ponto final Porque depois de Belém aqui acabou a estrada Daqui só sai de barco Você vai pra Manaus Você vai pra Goiânia Francesa Você vai pra Mapá Tudo de barco Então aqui é o ponto final Até então é uma logística que eu consigo entender E não tem problema nenhum Qual que é o problema maior? Cara, o problema maior é você Não avisar isso pro cliente antes Não é depois Não é depois que você fechou o frete Não é depois que você assinou o contrato Não é depois que você tá enrolando o cara Atrasado, né? Porque a nossa mudança A nossa mudança Deveria ter chegado aqui Com 14 dias úteis Daria exatamente Dia 28 de fevereiro Hoje são 14 de março Chegou ontem Dia 13 Então assim E aí você liga pro cara O cara não atende Aí o cara não te responde No mesmo dia Vai te responder dois dias depois Ou no dia seguinte Então cria-se uma relação Que fica parecendo que você Você que contratou o serviço Tá tomando um favor Com alguém Na verdade não tá Porque você contratou um serviço E você tá pagando No meu caso eu paguei a vista Por aquele serviço Caro ainda Então cara Eu particularmente Fiquei extremamente Insatisfeito Que você se sente Com o perdão da palavra Você se sente um idiota Quando você tem que passar Por uma situação Que o cara Fica te negando a informação Perguntava onde tava o caminhão Não falava Em qual cidade que tava Negligenciava a informação Precisa ter uma ideia O absurdo Foi tão grande Que quando esse caminhão Chegou aqui Esse cegonha chegou aqui O cara não quis me passar Nem o endereço De onde tava a cegonha Aonde que ela estava parada Ou iria descarregar os carros Enquanto os carros Não tivessem sido descarregados Com medo Da pessoa chegar lá E atrapalhar O motorista Ou falar alguma coisa Que a pessoa não goste E o mais legal disso tudo Cara As pessoas que estão Prestando serviço Não estão acostumadas A ouvir reclamação não Você não pode reclamar Com o cara Você tem que contratar Pagar À vista e caro E você Quiçá Você se dá o direito De reclamar Por um serviço mal prestado Você não pode reclamar Eu fico Me perguntando Qual que é a qualidade Do serviço Que tá sendo prestado Aqui no Brasil Pra nós Será que é tudo assim? Será que Essa é a toada? Né? Complicado, né? Bem complicado Achei bem complicado Assim E acabou trazendo Um prejuízo Total, né? Porque nós Precisávamos de um carro Aqui pelo menos Pra No mercado Levar a criança Na escola Uma cidade grande É a capital Se o deslocamento Tudo é longe, né? Se a roda de Uber Acaba ficando bem caro Porque as distâncias São longas Então alugamos um carro Aí ficamos Quase 20 dias Com o carro alugado Então você imagina A cifra que foi isso aí Em cima do preço Que a gente tinha pago Pra trazer os carros já É isso, cara É Só desabafando mesmo Com vocês aí Sobre essa Mais essa Provação Mais essa Prosopopeia Mais que nada, né? Vamos encarar de frente Já passou E agora É a vida que segue E tem coisas que acontecem Pra acontecer uma vez só Porque Se depender de mim Nunca mais acontece Um lance desse Beleza, americano? Beijão pra vocês Daqui a pouco Eu volto Tchau, tchau